Ora viva malta, bem vindos ao jogo de cromos mais realista do Euro 2016. Após os primeiros 3 grupos, voltamos para terminar a primeira jornada da fase grupos, com os jogos dos restantes 3 grupos, onde está incluído Portugal. Quais serão os resultados de hoje? Ora vamos lá então dar início a esta segunda parte da primeira jornada, malta. Já sabem, grupo D, grupo E e grupo F, aqui com o nosso Portugal. Vamos lá então ver o que é que vem desta vez, já sabem, sorteiozinho aqui com os pavelitos. Vamos lá, boa sorte agora para Portugal. E é tanto papel junto. Vamos tentar tirar aqui um do meio. Aqui este. Começamos com o número 10 e será então um golo para a Croácia. A Croácia começa já a ganhar golo marcado pelo Kalinic. Portanto, 1-0 para a Croácia frente à Turquia. Vamos lá ao segundo. Vamos tentar tirar aqui um do meio. E 74 num golo. Primeiro num golo de hoje. Vamos lá. Tirar este aqui. Número 1. Portanto, é golo da Turquia. A Turquia já a empatar. E foi mesmo aqui o marcador da Turquia, o Burak Elmaz. Agora está um empate. Um igual. O resto tudo a zeros. Vamos lá ao seguinte. Número 70. Num golo. Portanto, o segundo num golo de hoje. E o número 10 de novo. Portanto, mais um golo. E desta vez aqui para a Croácia. Novamente, o Kalinic avisar. 2-1. Vamos lá ao seguinte. Estão aqui tantos papéis juntos. Vou ver se consigo tirar aqui um do meio. Ah, este. 36. 36 será do jogo Bélgica e Itália. E é golo da Itália. Portanto, Itália ganhará a Bélgica. Gol aqui do Gradiano Pele. 1-0 para a Itália. Vamos lá ao seguinte. 70. Mais um num golo. Acho que também já tinha saído, não já? Têm que ir buscar aqui. Alguns estejam aqui mesmo no meio. Estes aqui é que não foram sorteados. Portanto, estou... Ih, é bem. Complicado. 21. 21 é do jogo Irlanda-Suecia e a Irlanda a marcar. Portanto, foi mesmo aqui o veterano Robikina. 1-0 para a Suécia. Para a Irlanda, aliás. A ganhará a Suécia. Vamos lá. Seguinte. Opa. 51. E é do nosso jogo. Portugal na frente. Muito bem. Portugal a ganhará a Islândia. E foi golo. Imaginem de quem. Imaginem de quem, malta. Cristiano Ronaldo. A marcar para nós. 1-0, Portugal. Vamos lá. Sorteio seguinte. E 54. Portugal a avisar. E vamos lá ver quem foi. Portanto, 1, 2, 3. Novamente. Ronaldo a avisar. Muito bem. 2-0. Foi dois gols de rajada do grande Ronaldo. Vamos lá. Portugal está on fire agora. Vamos lá ver. Seguinte. O que é essas? Vamos lá ver. O que é que vem? 37. 37 é o novo gol da Itália. A Itália aumenta a vantagem. E por Candreva. Portanto. 2-0 para a Itália. Vamos lá ao seguinte. Vamos aqui bralhar melhor. Que é para não estar a tirar aqui números repetidos. Pelo menos tem que evitar, não é? 49. Será do golo do jogo da Áustria-Hungria. É o golo da Hungria. Portanto, a primeira pequena surpresa. Nemeth. A marcar o primeiro golo para a Hungria. A ganhar a Áustria. A Áustria favorita. Mas Hungria a ganhar. Vamos lá ao seguinte. Ainda temos ali a Espanha. As eros. E já não devem faltar muitos. 70. Novamente o 70. Pô, este gajo está bastante. Portanto, mais um no golo. Vamos lá ao seguinte. Vamos ver se eu consigo tirar aqui uns aqui que estejam mais do meio. Mas isto é complicado. Este. Número 3. E a Turquia passa para a frente. É mesmo aqui o último. Salhanoglu. Portanto, Turquia passa para a frente. A perder um zero já está. Ai não. Está empatado. Estava a me esquecer. Que já tinha marcado também a Croácia. Portanto, dois igual. Grande jogo também temos a ter aqui. E o seguinte. Número 3. Não. Vou repetir de novo. Desculpem lá, malta. Mas isto estava mesmo aqui no cima. Sem. Não estou a tentar fazer batota. Está a sério. Mas quer dizer. Vamos lá. Quero ver se consigo tirar aqui um do meio. Está aqui uma data deles seguidinhos. Não admira. 43. E será a Áustria. A empatar. Okotia. É marcado para a Áustria. Um igual. Vamos ao seguinte. Já não deve faltar muitos. 13. O único jogo que ainda estava a zeros. E agora deixa de estar. Porque é gol da Espanha. Iniesta. O veterano Iniesta também. 1-0 para a Espanha. Já não há nenhum jogo a zeros. Portanto, já todos com golos. Vamos ao seguinte. Número 5. E é gol da Croácia. Croácia. Bem. Portanto, começa no 4. Portanto, Modric. Olha. O que é Modric? É marcar um golo que se calhar pode ser da vitória para a Croácia. Ainda estou a pensar naquela. Enfim. Saíram duas vezes seguidas o número 3. Estava aqui um golo para a Turquia. Mas lá está. Isto aqui é outro. Também tenho que baralhar melhor. Porque senão, começam a sair muitos números repetidos. Olha. Mas olha. Número 1. E, portanto, o Turquia a empatar. Bem. Que jogaço estamos a ter aqui. Buraco é uma asa. É bizarra. Já tinha saído também. Portanto, estou. 3 igual. Grande jogaço estamos a ter aqui. Vamos ao seguinte. Devem faltar, se não me engano, 2. Faltam 2 sorteios. 26. E, portanto, o 26 é jogo. Irlanda, Suécia e é gol da Suécia. O Suécia consegue empatar quase no fim. Começa no 24. E é o grande Zlatan. Ibrahimovic a dar um empate. 1 igual. Vamos ao último sorteio, malta. Ainda pode haver aqui jogos a decidir. Temos, pelo menos, 3 jogos que ainda pode acontecer aqui. Uma mudança de vencedor ou empate. Neste caso, não é? Epa. Tantos. Vamos lá aqui. E, 74. Portanto, não golo. Terminamos, então, com um não golo. 5 não golos no total. Terminados os jogos, vemos que a Espanha, Itália e Portugal foram as equipas que levaram os 3 pontos. Destaque para o grande jogo foi Turquia-Croácia. E, claro, o jogo de Portugal com 2 golos do Ronaldo, mesmo a terminar a primeira parte. Ronaldo faz agora parte do grupo de 6 jogadores, já com 2 golos nesta primeira jornada. Na classificação, podemos ver que no grupo A lideram as esperadas França e Suíça, enquanto que nos restantes temos líderes isolados. Rússia, Polónia, Espanha, Itália e Portugal. As maiores surpresas desta primeira jornada foram a derrota da Inglaterra e o empate da Alemanha. No próximo vídeo passamos para a segunda jornada, novamente apenas com os primeiros 3 grupos. Destaque para o escaldante Inglaterra e Galves e Alemanha e Polónia, mas qualquer um pode mudar bastante as contas dos grupos. Chegamos ao fim de mais um vídeo, mas conto convosco para continuarem a assistir a este novo jogo do Euro 2016 em cromos. Tchau!